Levante sua voz e comece a exaltar o nome do Senhor Ele está aqui Podemos te sentir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Diga Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim É o Senhor em suas mãos Confio em Ti Confio Confio Me sede, diga sua voz Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me ando No caminho Agora Quero ver Se eu quero Se me leva Se me leva ao Teu encontro Eu quero Eu quero Amor Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto As mãos pareciam Eu quero ver Eu quero ver Rega suas mãos Rega sua voz Tudo o que eu mais quero é te ver Vem para toda hora Eu quero ver Tua manhã Tudo o que eu mais quero Vem para toda hora Só vem para toda hora Só vem para toda hora Vem para toda hora Vem para toda hora Tira! Tudo o que eu mais quero é te ver Vamos para toda hora Eu vou passar no ideal Eu vou passar em tudo em que eu tenho Tudo que eu mais quero é te ver Vem, vem, vem 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 Nunca sempre Aos teus pés Que eu não Hoje a tua glória Eu quero ver Eu quero Que ele cresça Que eu diminua Que ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o seu amor Cresça, apareça, seja tudo Venha o teu reino Que ele cresça Que eu te venho Que ele apareça Que eu me constroja Com a sua glória E todo o seu amor Cresça, seja tudo Venha o teu reino Que ele cresça Que eu te venho Que ele apareça Que eu me constroja Com a sua glória E todo o seu amor E toda o seu amor E toda o seu amor E toda o seu amor Só por de todos os irmãos Onde eu te encontro Nunca sem querer Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Você pode gerir as suas mãos Você pode gerir as suas mãos ao rei da glória Me leva onde eu nunca fui Me leva, eis-me aqui Me leva, me leva ao teu encontro Quantos têm fome e sede Fome e sede Como não pode Eu quero ir Eu quero ir Eu quero Eu quero mais e mais e mais de ti Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me acostumar Eu nunca vou Eu nunca vou me procrastinar Eu não Mais! 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 Eu, eu! Eu te quero mais Eu, eu! Eu te quero Se me leve Aleluia! Aleluia! Onde estão os guerreiros do Senhor? Onde estão aqueles que vão batalhar e vencer? Diga, é assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Vamos! É assim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Oh, assim Assim que eu luto minhas guerras Aleluia! Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou soltado Mas sou um batalhado por ti Parece que estou soltado por ti Parece que estou soltado por ti Assim que eu luto minhas guerras Aleluia! Aleluia! Parece, parece Parece que estou soltado por ti 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 Parece, parece, parece Parece que estou soltado por ti Não há outro, não há outro Parece que estou soltado por ti Não há outro, não há outro Parece, 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 estou soltado por ti Cante! Porque ele vive Posso crer Com toda a sua força Porque ele vive E fica, parece, talvez E fica, parece, parece E fica, parece, parece E fica, parece, parece E fica, parece Que a minha vida Estão as mãos Tu é o Jesus Que vivo, que vivo, que vivo Porque ele vive Porque ele Aleluia Posso ver Porque ele vive Já não há mais tempo Já não há mais tempo Mas eu venci Eu venci Está em tuas mãos Está nas mãos Tu é o Jesus Que vive Mas eu venci Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Pela última vez Mas eu venci Eu Eu sei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive Que vive Ele vive Ele vive Ele vive A plena Aleluia 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 O louvor que é devido Estamos nós aqui pra isso, Pai Estamos nós Ou é só pra Te adorar Só pra Te adorar E fazer Seu nome Que Te dá o louvor Todo louvor Estamos nós Declare o véu que separava Que o véu que separava O véu que separava A luz Declaramos novamente O véu que separava Não separa E o véu que separava E a luz que o trono Apagada Agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar E o véu que separava O véu que separava O véu que separava O véu que separava Estamos nós Estamos nós Aleluia Vamos cantar ao Senhor Deus não rejeita Diga Oração Nunca vi Nunca vi o justo O véu que separava O véu que separava O véu que separava O véu que separava Quando Ele está Quando Ele está E se rende as Suas mãos É a hora de ver Então ouve Então ouve Diga Simplesmente louco Aleluia Está sofrendo o homem Não importa Não importa o homem Seu louvor invade o céu Deus é na frente Abrindo os caminhos Quebrados correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos Pra contigo do céu Ele abre as portas Pra lhe ver as deixarem Ele trabalha Prova em Ele Confira Vinha contigo De noite a dia Rega suas mãos Sua bênção cheia Comece a cantar Com muito louvor 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 A gente precisa entender o que Deus está falando Quando Ele fica, quando Ele fica em silêncio É porque está Ele trabalha, sim Ele trabalha Basta somente esperar O que Deus Quando Ele estende Tenha certeza disso é a hora É a hora de vencer Vamos para o bem, diga Na frente, abrindo os caminhos Quebrando as correntes Tirando os espíritos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre os olhos pra ninguém se achar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo de noite De noite, em que as mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito loucura 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 Ele está aqui Ele está aqui Com muito louva Com muito louva Somente aqueles que querem mais do Espírito Santo Abra sua boca e chame por Ele Chame por Ele Vem, vem Nós não estamos satisfeitos Nós queremos mais Vem com mais, Jesus Vem com mais, Jesus Levante suas mãos aos céus e cante Espírito, Espírito Que desce Que desce como um cor Enche o peito, diga Vem, vem, vem Vem com mais, vem E enche de novo Espírito, Espírito Que desce como um cor Vem com mais, Jesus E enche, 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 enche bem E enche mais, mais, mais Vem com as suas mãos com pluridade de caridinha Espírito Te cair, enche, 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 enche bem Que desce como um cor Nesse lugar Vem com mais, vem, vem, vem Vem com mais, vem, vem Vem com mais, vem, vem No oceano Do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Sim, eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito Diga E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito Espírito Que desce como um cor Que desce como um cor Do meu amor Vem com mais, vem, vem Vem com mais, vem Vem com mais, vem Vem com mais, vem E enche de novo Mais uma vez, mais uma vez Enche bem Espírito 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 consome Que desce como um cor Eu adorarei Cheio, cheio, cheio Cheio, cheio Reco, la, cheio Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Que me compreendam Que me compreendam Sem nenhuma explicação Sim, eu adorarei Oh Deus Eu adorarei Oh Deus da minha vida Que me compreendam Aleluia Que me compreendam Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Por isso te adorarei Espírito Espírito Que me compreendam 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 Aleluia Vem com as coisas Te assinador E eu ensinei De novo Somente as vozes O mais forte que você puder Espírito Que me compreendam 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 Espírito 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 Que me compreendam Que me compreendam Que me compreendam Que me compreendam E eu ensinei Amém. Feche seus olhos, pente seu Senhor com toda a sinceridade do coração. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche, enche, enche-me. Diga! Enche-me, a terra é transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, a terra é transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, a terra é transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, a terra é transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, a terra é transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus. 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 Eu só quero você em mim. Eu só quero você em mim. Seja tudo, seja tudo. Seja tudo e enche-me. Enche-me, Deus. Eu só quero você em mim. Eu só quero você em mim. E aí Eu só quero você em mim. A CIDADE NO BRASIL